Daniese Santiago Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que eu não subi Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir Eu não vou desistir Saudade de mim Toda vez que der me tu ligar pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim Daniese Santiago Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que eu não subi Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir Eu não vou desistir Saudade de mim Toda vez que der me tu ligar pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim Quanto mais eu tento você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir Daniese Santiago Daniese Santiago É pra chorar mesmo, bebê Pedosa, estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nossos juramentos Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer E estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Você deu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que te estão tão frios E as noites me trazem A dor deste amor Daniese Santiago Queria te dizer que hoje Tô de bem com a vida Eu não senti nada com sua partida Mas com o seu dedo não citava o sol E estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias E eu não senti nada com sua partida Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor deste amor Daniese Santiago Daniese Santiago É paixão mesmo, bebê É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaió Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Danieze Santiago Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa Desculpa não ser esse cara 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 Danieze Santiago Danieze Santiago Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou É médio pra desprezo É cama Dar os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Danieze Santiago Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados E amores mal Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Daniese Santiago Daniese Santiago É pra senhora mesmo beber Você ficou em mim Dentro de minha alma E toma tempestade Que nunca se acalma Amor que me pegou De um jeito inesperado Teu nome é um grito Preso na garganta Te vendo acompanhada Parecendo santa E eu querendo ser Quem está do seu lado Será O jeito que você quiser assim Será Mesmo que toda vida Eu tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento E por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo E por te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijar Desejo a tua pele Sem poder tocar E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar assim E por te amar assim Por te amar assim Assim vou caminhando Numa corda pamba E sigo as tuas marcas Feito sua sombra Mesmo nesse amor Que eu quero noite e dia O tempo vai passando Como um vento forte E eu aqui largado A minha própria sorte Contando os segundos Pra você ser minha E será Do jeito que você quiser assim E será Mesmo que toda vida Eu tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento E por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijar Desejo a tua pele Sem poder tocar E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar Por te amar assim E por te amar assim E por te amar assim Por te amar assim Daniese Santiago Daniese Santiago É pra chorar mesmo Bebê É pra chorar mesmo Bebê 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 É pouco dizer É pouco dizer que é você a minha outra metade É pouco dizer que eu daria a vida, o meu destino, algo a mais Já não me alcançam as palavras não, pra lhe explicar o que eu sinto E tudo o que você está causando em mim Até no fim eu sinto seu calor, e tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você, eu vou te provar, te fazer sentir E a cada dia eu volto a te escolher Porque me dá seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida com você Já não me alcançam as palavras não, pra lhe explicar o que eu sinto E tudo o que você está causando em mim Até no fim eu sinto seu calor, e tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você, eu vou te provar, te fazer sentir E a cada dia eu volto a te escolher Porque me dá seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida com você Danieze Santiago Danieze Santiago É paixão mesmo, bebê De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar, eu vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cartão No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra De questão A gente pesa, mas não faz amar A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgasta A gente transa, mas não faz amar A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto e silêncio Danieze Santiago A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cartão No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgasta A gente transa, mas não faz amar A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgasta A gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto e silêncio Danieze Santiago Dois perdidos no quarto e silêncio Danieze Santiago Abre o coração e deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Eu tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino Que o destino fez te apartar E o sonho terminar assim Se o tempo só passe Enquanto eu te amo Ele te traria para mim Pois sou o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Danieze Santiago Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Se o tempo só passe Se o tempo só passe O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois sou o teu beijo Pois sou o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Mas na verdade Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir E acho em pensamento E acho em pensamento Numa estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viaje em pensamento Numa estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei E no meu coração Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Sempre levarei O teu sorriso Em meu olhar O olhar Toda vez que fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perder tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Tui mais um em suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor Ui mais um em suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor Só eu sem ti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor Só eu sem ti amor Danieze Santiago Até que durou Me diz o porquê Perder tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Tui mais um em suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu sem ti amor Só sei que eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor Ui mais um em suas mãos Ui mais um em suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor Só eu sem ti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor Que pena só eu sem ti amor Só eu sem ti amor Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Dar amor quem não me ama Dar amor quem não me ama É pai a dor fora E finge pra me dar na cama Comigo não rola E me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa E tá querendo meu perdão É Deus quem perdoar Não dá mais Eu te amava assim A mínima pra mim E nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Nunca mais nós dois Só com a mãe depois Sentimento zero Na ficha caiu Eu posso ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Em mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Acabou, acabou O pior da sou Você vacilou Eu tô falando Grego não tô Acabou, acabou O pior da sou Você vacilou Vai colher Vai colher tudo Do que plantou Acabou, acabou Danieza Danieza Santiago Danieza Santiago Acabou, acabou Acabou, acabou Você vacilou Vai colher Vai colher tudo Do que plantou Acabou, acabou Danieza Santiago Danieza Santiago Danieza Santiago É pra chora mesmo, bebê É pra chora mesmo, bebê É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Eu vou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Andando sem direção Eu vou Lá por einem É before Boa Quem sabe Um indício teu Meu Deus Me enraus Quem manda Toda A fé Seja o que Deus quiser, eu sei Que a mágoa é o mundo, você é você Você me enlouqueceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu som escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar Danieza Santiago Morcego sem ar, voando a procura Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser, eu sei Que a mágoa é o mundo, você é você E eu, você me enlouqueceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu som escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Daniese Santiago Daniese Santiago A gente nem precisa transar Eu seguro a minha onda por você Ansiedade a gente pode controlar Tem outras formas de fazer acontecer A gente acerta na série, no restaurante A mesma playlist, o mesmo esfumante Isso é excitante Isso é excitante E amanhã de manhã, quando acordar Eu quero que sinta que tudo compensou Porque a gente deixou Porque a gente deixou A gente deixou Deixou de ser banal e mergulhou E se tocar a pele arrepiou A gente deixou A gente deixou A gente deixou Deixou de ser banal e mergulhou A gente deixou Deixou de ser banal e mergulhou A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor A gente acerta na série, no restaurante A mesma playlist, o mesmo esfumante Isso é excitante E amanhã de manhã, quando acordar Eu quero que sinta que tudo compensou Porque a gente deixou A gente deixou Deixou de ser banal e mergulhão E se tocar a pele arrepiou A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor A gente deixou Deixou de ser banal e mergulhão E se tocar a pele arrepiou A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor A gente deixou de ser banal e mergulhão 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 Qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou Agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Você mudou Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia Você mudou a minha história Danieze Santiago Nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Sem nome direito Imaginei Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou Agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia Te quero como nunca amei ninguém Você mudou a minha história Danieze Santiago Danieze Santiago Pra chorar mesmo, bebê Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Que tem com o coração os prevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você sobe Pensando meu contato contra o nome Acima de supletas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração os prevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você sobe Pensando meu contato contra o nome Acima de supleto Acima de supletas pra ninguém desconfiar Acima de supleto Acima de supleto pra ninguém desconfiar Daniese Santiago Daniese Santiago Quem deram Quem deram Se o tempo de ontem você me atendesse Quem deram Que as coisas que eu disse na raiva você esqueceu-se Quem deram Quem deram Quem deram A gente não estaria assim Você na sua casa longe de mim Quem deram Quem deram Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem deram Se Deus me prestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viver em paz Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede aí pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Tô ligando Agora o tempo já passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Agora a poeira baixou E que se dane E que se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Daniele Santiago Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Interfona aí pra portaria Pede aí pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o tempo já passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Agora a poeira baixou E que se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Daniese Santiago Daniese Santiago Daniese Santiago E aí, tudo bem? Vi sua foto lá no Instagram Junto dele eu curti Reagi Mas minha reação por dentro Foi diferente Confesso que não vou mais Suportar Por isso que decidi Bloquear Bloquear Mas quero que você seja feliz Mesmo Mesmo que seja Sem mim Te ver Te ver nos braços de outro alguém Queria Queria que você seja feliz Queria que fosse o meu neném Nem Tá na vida como a gente quer Mas 유 sei que o mundo dá volta Quando quiser pode bater a porta Que eu vou estar te esperando Sorrindo pra gente se amar Daniese Santiago Confesso que não vou mais suportar Por isso que decidi bloquear Mas quero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Te ver nos braços de outra vez Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida como a gente quer Mas eu sei que o mundo dá volta Quando quiser pode bater a porta Que eu vou estar te esperando Sorrindo pra gente se amar Daniese Santiago Daniese Santiago A lua que eu prometi está ali E o sol só amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Cuidada pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Zasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Um leviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi A casa que eu prometi está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi está ali Mandado pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Zasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Um leviano Que me fez sofrer Sem váguas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ela é sempre capaz de amar Daniese Santiago Daniese Santiago Pra chorar mesmo, bebê Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhecei a música Conhecei de mil frases certas Que jogou fora Um diamante Loucura, né? Mas eu joquei Quem já trocou Um grande amba Para um instante Não ensinar, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Desce no negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dói e começa Daniese Santiago Conhece alguém que jogou fone Um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Para um instante Não ensinar, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Desce no negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torre com essa Daniese Santiago Daniese Santiago Daniese Santiago Tudo é mentira Deposite a fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa tua vida Se tiver pedido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Da ouvindo as preces desses maluqueiros Acredita Aquele que sempre te deu a mão Aquele que sempre deu proteção, Senhor Acredita Aquele que sempre te deu valor Aquele que sempre te ajudou, Senhor Acredita Daniese Santiago É, quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposite a fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa tua vida Se tiver pedido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo as preces desses maluqueiros Acredita Acredita Daquele que sempre te deu a mão Daquele que sempre deu proteção, Senhor Acredita Daquele que sempre te deu valor Daquele que sempre te ajudou, Senhor Acredita Daniese Santiago Daniese Santiago Daquele que sempre te deu a dar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí